Vinícius, a gente sabe que o Jaraguá é um time forte, vocês vão também entrar forte nessa disputa. O que você espera para esse confronto decisivo na Copa do Brasil? A gente está estudando o time deles, a gente sabe que é uma equipe muito qualificada. Assistimos o jogo que eles tiveram para ver os pontos fortes. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá, mas o nosso time está preparado para esse jogo. Estamos treinando fortes e focados para sair lá com a classificação. Vanilson, você esperava que chegaria com tudo no Manaus com essa fome de gols? A gente sempre espera fazer um bom trabalho e para mim não é surpresa essa boa fase. Isso é fruto de muito trabalho e é continuar trabalhando para que eu possa manter isso e, se possível, melhorar ainda. Com 30 anos de idade, você parou de estar no auge da forma física fazendo gols. Como tem sido para você trabalhar e manter essa qualidade física e técnica? Isso é um trabalho extra fora de campo que eu venho fazendo já há algum tempo e que vem me dando bons resultados. Tenho feito pilates, tenho feito academia um pouco mais e tenho melhorado bastante a alimentação. E os fluxos estão vindo dentro de campo com muitos gols agora e boas partidas. Fazer gols é importante. Mais do que isso, ajudar a equipe. Agora, falando do jogo contra o Jaraguá pela Copa do Brasil, se espera que você entre em campo. Para você, que postura o Manaus precisa ter para jogar fora de casa e sair classificado? O Manaus precisa ter uma postura de time grande, assim como é. Sabemos que o adversário tem seus pontos fortes, é um adversário difícil. Eu conheço pessoalmente, já estou vindo agora há pouco tempo de lá. Porém, o Manaus tem que se impor. Temos que tentar fazer o nosso jogo. E tenho certeza que temos totais condições de chegar lá e vencer o jogo e sair com a classificação. Agora, eu endereço a minha pergunta ao técnico Luizinho. Luizinho, eu sou jornalista aqui do Globo Esporte de Roraima. O atacante Manilson é recém-chegado no Manaus. Se destacou no Campeonato Goiano e agora em apenas dois jogos. Já tem três gols pelo Campeonato Amazonense. E você chegou depois dele no Manaus. Mas já deu para você avaliar o potencial do Manilson e a importância que ele tem para o time? Olha, assim que a gente definiu o retorno, a gente começa a analisar os jogadores que nós ainda não conhecíamos tão bem. O Vanilson acabara de chegar. E obviamente que eu fui buscar maiores informações, analisar alguns vídeos. Ele vem de um bom momento no Campeonato Goiano, que é um campeonato bem competitivo. Fez gols contra as grandes equipes do campeonato, do certame. Então, está numa fase boa. O 9 tem muito desse time. Ele está no momento. Antes da nossa chegada na véspera, havia feito dois gols na estreia. Fez o gol da vitória. Todo treinador quer ter um 9 fazendo o gol. Então, nós estamos satisfeitos com esse primeiro momento. Que ele prossiga, que ele continue nessa vibe positiva. É um jogador já experiente, que já tem uma idade... Não é um jogador tão jovem. Eu quero dizer com relação ao tanto que ele já rodou como atleta tubal profissional. Mas ele se encontra num momento bem positivo da sua carreira. Eu espero que ele dê continuidade. Estamos satisfeitos com ele no primeiro momento. Bom, o que eu gostaria de saber do professor Luizinho... Porque esse tipo de preparação, que eu acredito que seja a mesma preparação que está em disputa do campeonato amazonense. Só existe uma diferença. Que você vai jogar fora de Manaus com a equipe desconhecida. Como é que você vê todo esse trabalho? Para você conciliar o trabalho para a disputa de um campeonato amazonense, para a disputa de uma Copa do Brasil? Olha, não resta dúvida. Que é o jogo mais importante do primeiro momento do ano, da temporada. E muda, sim, algumas coisas. Sobretudo com relação à questão de expectativa. É um jogo um pouco mais tenso. Gera um pouco mais de ansiedade. Então eu preciso trabalhar muito bem isso por se tratar de um jogo eliminatório. Com relação ao modelo de jogo, eu fiz questão de chegar antes do jogo contra o Clíper. Justamente para servir de preparação para essa partida. Queira Deus que a gente consiga a nossa classificação. E aí a gente vira a chave para o amazonense. Acredito que são competições diferentes. O amazonense desclassifica um número elevado de equipes. Oito, a Copa do Brasil não é mata-mata. É um jogo que a gente vai sim tentar, desde o jogo do Clíper, nesse jogo também tentar equilibrar o nosso modelo. Na nossa chegada a gente tem trabalhado, apesar do pouco tempo, todos os momentos e fases do jogo. Como organização defensiva, organização ofensiva, as transições, as bolas paradas. O placar vai dizer muito do nosso comportamento. É uma equipe que a gente já começa a estudar. Desde o acerto, já comecei junto com os analistas, com os auxiliares, colher material. Ontem assistimos o jogo de Jaraguá. Conheço o treinador que lá está, o Rafael. Um treinador capacitado. Companheiro de licenças da CBF. Equipe que fez um bom jogo ontem. Então são situações diferentes. Mas, como o colega falou, com relação ao trabalho da equipe, ela indifere. Questões estratégicas. Não vamos jogar esperando pelo empate. A gente tem que sempre objetivar a vitória. Em consequência das situações que acontecerem no jogo. Se terminar o empate, nos dá a classificação. E o que importa, no final das contas, é nos classificarmos. Porém, o objetivo é sempre a vitória. A postura vai ser para a gente tentar o resultado positivo. Sempre. Na Jaraguá, que vem de dois jogos ali sem vitória. Perdeu para a Aparecida e se empatou com o Goianésia ontem. E agora vai jogar contra o Manaus pela Copa do Brasil. Está um pouco pressionado, com certeza. Como é que o Manaus vai se portar diante desse jogo? Como é que está a expectativa também para esse estresse? Sem o peso de ganhar, pode até empatar para passar. Olha, eu assisti o jogo ontem. Eles estrearam um treinador, por sinal, muito competente. Existe uma base ali, já com uma sequência de jogos, com os mesmos jogadores. Achei uma equipe muito boa. Será um jogo muito difícil. Estou herdando aqui 50%, 60% do elenco da Série C, da última vez que aqui estive. Chegaram bons e novos jogadores. Estou tendo pouco tempo para me ambientar, para a gente fazer alguns ajustes. Vou precisar herdar o que já tinha de bom do período que aqui estive. E o que eu encontrei de bom, quando aqui cheguei, a expectativa é a melhor possível. Agora, esperar um jogo dificílimo. Jogar fora de casa nunca é fácil. É um ambiente que a gente desconhece. A gente vai ter que chegar, ter uma adaptação muito rápida. A diretoria está dando toda a estrutura para que a gente possa viajar bem antes, para que a gente possa gerar uma adaptação adequada para o jogo. A gente espera um jogo dificílimo, um jogo mais importante do primeiro semestre para a gente. É assim que a gente tem que encarar. E a gente vai com muito respeito ao adversário, mas buscando o nosso sonho que é de classificação. Primeira pergunta a respeito do Jaraguá. O que você conhece do time? É a primeira vez que o Manau joga fora de casa. Vai com uma postura mais reativa, no contra-ataque, tentando segurar o empate que já vale a classificação? Ou vai com uma equipe ofensiva buscando o gol e a vitória? Olha, conheço a equipe, começamos a estudar, ontem assistimos o jogo. Eu sempre busco equilibrar as minhas equipes. Uma equipe que com a bola sabe jogar, sem a bola sabe se defender. Uma equipe que tem uma transição forte, uma equipe equilibrada nas bolas paradas também. Então a gente busca o equilíbrio. No primeiro momento eu ainda estou conhecendo as principais características do que esse grupo vai me entregar. Eu também preciso me adaptar a eles. Então eu estou num período de adaptação, o modelo de jogo é adaptado. Mas o que eu mais busco nas minhas equipes é equilíbrio, entre saber jogar e marcar. Então é uma equipe que consegue propor o jogo com qualidade. Quando perde essa bola consegue compactar com uma organização eficiente também. As características dos jogadores, com o passar do tempo, que vão nos direcionando. Para ver se a nossa equipe vai ser uma equipe mais propositiva, com eficácia, ou daqui a pouco uma equipe mais reativa. No primeiro momento, e o que eu mais aprecio nas minhas equipes, o que a gente mais trabalha para que aconteça, é uma equipe que busca fazer um jogo bem jogado. Porém, a gente acabou de chegar e estamos conhecendo alguns jogadores, preciso criar algumas adaptações ao modelo de jogo. Mas assim, de uma forma geral, uma equipe equilibrada. Uma equipe equilibrada que vai tentar colocar em prática em todos os momentos e fases do jogo o seu melhor. Obrigado. Obrigado.